Vamos lá para o Jeffs Qual é o meu prato? Meu Deus, o que é isso? Pode botar esse pedacinho no prato dele Meu Deus Jesus Só um pedaço Tá louco O que é isso? Meu Deus Olha só a situação Faca? Ah, mas não é carne de gaga né? O de porco? Aqui tem uma Que eu cortei a maionese Vou lavar a barra Vamos almoçar Olha que lindo aqui Cadeira 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 Alguém quer essa parte aqui? Eu? Tô sem E é isso aí Almoço ao ar livre Chegamos atrasado né mãe Uma e pouca mas a comida tudo pronta aí ó Ó mãe Se livremos de ajudar a Caroline né? É mas depois de ajudar a limpar né? Ih a louça salvou pra mim Ai ai E eu vou almoçar aí pessoal Tchau Olha a última vez Que que já fez comigo a última vez? Não sei Todo mundo pulou a janela Menos eu que tava de salto e não conseguia Tive que lavar louça Tchau E é isso aí pessoal Vou almoçar Vamos almoçar Tchauzinho Fiquem com Deus Tchauzinho